O futebol, ele vai modernizando, ele vai evoluindo, ele vai tendo novas mudanças, mas tem máximas que, eu acho que vai durar aí mais 100 anos de futebol, 200 anos e não vai mudar. E uma delas é quem não faz, leva. Eu não vou tirar uma vírgula do mérito do Santa Cruz e do trabalho do Júnior, não todos merecendo, por hipótese alguma, pelo contrário, pelo que produziu o Santa Cruz no segundo tempo, mereceu esse empate, agora a nossa parcela de contribuição foi determinante. Tivemos um primeiro tempo com uma característica que nós já sofremos isso em uma outra partida e ela voltou a se repetir. Quando nós iniciamos o jogo diante do Waltz, no jogo da volta lá no Piauí, o Náutico começou com as ações do jogo, o Náutico começou melhor na partida, fez o gol e aí faltou maturidade de ir para matar o jogo. A gente começou a ser desplicente, achando que estamos com o jogo controlado, e aí o castigo, bem feito. A gente começou a ser desplicente, achando que estamos com o jogo controlado,